E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu juro que eu tento esconder minha cara de sono quando eu gravo de manhã, mas é praticamente impossível. Vamos lá! Ele tá pronto, Lucas Bissosi, 20 anos atacante argentino extrema de velocidade que tanto o Renato queria. Ele tá pronto pra fazer sua estreia contra o Vasco. Por que ele tá na frente dos outros e o que ele fez no treino? Com imagens, a partir de agora, de ângulos diferentes do gol dele, de Lucas Bissosi. Exatamente. A gente vai entender como é que ele se posicionou dentro de campo no segundo tempo da partida do jogo treino contra o São José. O Zequinha, que tá na Série C do Campeonato Brasileiro, tentando ainda subir pra Série B com chances. Vamos lá! A partir de agora, a gente vai falar desse cara que chegou arrebentando no treino. Temos um pouco de ilusão aqui? Claro que temos. Trabalhamos com muita expectativa, mas pé no chão. Porque esse cara aqui tá pronto, eu vou te explicar por que que ele está pronto pra jogar domingo contra o Vasco da Gama, um jogo em que vamos precisar do contra-ataque, de velocidade e tudo mais. Vamos nessa! Rodando as imagens! Deixa eu botar aqui na tela. Vamos lá! Lucas Bissosi tá aqui na ponta esquerda, tá aqui, tá aqui, tá? Ataque do Grêmio. Gustavinho. Apareceu o Gustavinho no treino. Olha aí, ó. Vem na ponta direita, a bola vai cruzar toda a área, e tá aí ele, ó. Lucas Bissosi. Finalização correta. Tem atacantes que iam pegar a bola e isolar, ou bater no canto do goleiro. André Henrique, o centroavante, reserva, cruzou. Ó, tapa na bola. Bonito gol. Foi inteligente. Chutou cruzado. Né? Muitos bateriam aqui, o goleiro ia pegar, bateriam lá na arena. Lucas Bissosi. Tá aí. Eu tô olhando com muita boa vontade os lances dele, com muita expectativa. Agora a gente vai pro segundo gol. Tá aí, ó. Recebendo abraços e tudo mais. Aí vem o segundo gol. Segundo gol, um golaço. Ah, ele tentou cruzar. Ah, ele bateu errado. A bola bateu no zagueiro. Não interessa. Eu olhei a imagem de perto pra mim, ele quis fazer o gol. E foi um bonito gol, com qualidade. E outra, mesmo que ele tenha tentado cruzar, teve estrela. Teve estrela. E é importante começar assim. Mas mais do que isso, gente, a gente tem informação aqui, tem ritmo de jogo, que a gente vai falar tudo isso. Mas calma, vamos lá. Vamos nos iludir bem com a imagem do treino. Vamos lá. Tô bem iludido. Tomara que dê certo. Ó. Jogada pela ponta direita. Antes ele tava na ponta esquerda. Agora, tá lá. Um tapa na bola. Sinceramente olhando, pra mim ele quis chutar o gol, tá? Não quis cruzar, como eu vi alguns comentários. Olha ali. Fábio. Lucas Bissosi. Fábio. Gustavinho. Lucas Bissosi. Pá. Tá lá. Golaço. Bonito gol. Deu uma chapada linda, cara. Linda, linda, linda. Lindo goleiro sem reação. Bonito gol do Lucas Bissosi. Vai receber o abraço do Iturbi. Iturbi. Iturbi, ó. Tá na hora de dar um turbo aí, hein? Porque o menino já chegou na tua frente. O Iturbi que já tá aqui há um tempo e ainda não apareceu como a gente gostaria. Ainda falta o Iturbi aparecer como a gente gostaria, sendo uma boa opção. A partir de agora, eu vou te explicar por que ele tá pronto. Por que ele já tem que jogar contra o Vasco? Vamos juntos? Vamos nessa? Mas antes, pra Esportes da Sorte, prestação de serviço... Sábado. A prestação de serviço de manhã é rapidinho. Vamos lá. Esportes da Sorte, faça o teu cadastro aqui na descrição do vídeo. Clica no link. Vem com careca. Vem do Grêmio. Aposta já. Grêmio e Vasco. Vitória do Grêmio. De petis, cola italiana, de pizzaria, a farinha vem da Itália. Aproveita. Mais ágil, antecipe agora seu FGTS. Vai aqui na descrição do vídeo. Tem um link. Esse link vai te colocar na cara do gol. Mais ágil, em menos de 24 horas, o saldo do teu FGTS tá na tua conta pra pagar boleto, pra pagar conta atrasada. Vem junto, vem junto, tá bom? E claro, e claro, e claro, Golden Brasil, o medalhão. Ô, 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 peraí. Tá aqui. Onde é que tá? Vamos arrumar a casa daqui. O medalhão da Golden Brasil. Contratos de valorização de minérios. Pedras preciosas. Exatamente. Diversifica teus investimentos. Tá com dinheiro guardado? Ó, tô bem. Pô, vou investir numa coisa que ainda não fiz. É diferente. Vai render mais. Essa expectativa sempre. Então, ó, vai aqui no 0800. Tem o serviço total aqui na descrição do vídeo. Você clica ali. O 0800 também é o WhatsApp, que é importante pra você conversar, ter uma equipe preparada pra te receber e responder todas as suas dúvidas. Tá bom? Vamos nessa. O que eu quero colocar na tela aqui? Quero colocar na tela aqui por que que eu entendo que o Lucas Bissosi está pronto pra fazer a sua estreia. Não é só por causa do treino. Não é porque eu estou... Nossa, o cara se iludiu demais com um jogo treino contra o São José. Não é isso. Mas é porque tem uma coisa muito importante que conta agora que é diferente dos demais jogadores. Por exemplo, o Luan que está sem jogar, sem ritmo de jogo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Na tela. Tá aqui, ó. Site ou gol. O que nós vamos ter aqui, tá? O Lucas Bissosi fez 24 jogos pela primeira divisão do Campeonato Argentino pelo Central Córdoba. Me chama a atenção que são poucos gols e poucas assistências. Três gols marcados, duas assistências. Precisa mais. Mas ele é um grande driblador. Ele é um grande driblador. Aqui está a informação importante. O último jogo dele foi dia 29 do sete, ou seja, semana passada. Semana passada ele estava jogando e jogou 90 minutos, ó. 90 minutos. Aí no dia 24 jogou mais 90 minutos, ou seja, ele está jogando quase todas as partidas o tempo inteiro. Então, o último jogo dele foi semana passada. Não tem porquê, não tem porquê o Lucas Bissosi não ser relacionado. a não ser que tenha algum problema de desgaste físico que eu acredito que não vai ter também. Ele está no bid? Pode jogar. Sim, ele está pronto. Precisamos urgentemente até porque até porque o Grêmio tem que começar a trazer novas armas para passar pelo Flamengo. Eu acredito. É difícil? É. Mas é um outro Grêmio que vai enfrentar o Flamengo. Gente, obrigado. Estou careca de saber que é muito bom contar contigo. Hoje, se a gente não se falar nos próximos minutos, nas próximas horas, fica ligado que vai ter coletiva de apresentação do goleiro Kaique e também do zagueiro Rodrigo Eli que jogou na base no Grêmio, rodou a Europa. Você vai ver aqui. É perto do meio-dia, tá? Fica ligado aqui que nas minhas redes sociais eu já informo para você. Valeu, tamo junto. Almoça com careca hoje com a coletiva do Kaique, goleiro que veio do Ipiranga e também do zagueiro Rodrigo Eli. Valeu, tamo junto. E aí a